Louvado seja o nome de Jesus, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, aleluia! Aleluia, a ela perguntou Tu exaltas se embriagaram Elas não te escondeu Não é isso, meu Senhor Eu estou aqui nesse autor Começando com Deus Implorando que Ele exigite O pé entre Deus E o filho que Ele lhe deu A Ele será fiel O Seu nome eu já tenho escolhido Será saborel Aleluia, Senhor A fagrema de alma Transportaram-se no céu Como o pé lhe forçaram Nos outros corações de Deus O feio, o arco, o rei, o Deus Não deixou a nação E da casa de Organda Samuel é o maior do melhor Porque Deus ouve quem chora Coloca em mim a mão E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Bom, dê, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei E o milagre da parte de Deus, ela então pôde ver Não tem tarde pra acreditar que Deus faz o impossível Para entender você Eu estou aqui perto de andar no exército com Deus E morando que Ele visite o Pai Ciméu E o filho que Ele der, Ele será fiel Seu nome eu já tenho escolhido, será como Ele Amor e Mãe de Aramã transformaram lá no céu Como os irmãos invocaram o seu coração de Deus O filho do novo rei do Deus, não deixou a nação E na casa de Alcântara, Samuel foi o melhor Hoje é Deus hoje que chora com carinho e amor E o milagre da parte de Deus, não deixou a nação Hoje é Deus hoje que chora com carinho e amor E o milagre da parte de Deus, não deixou a nação E o milagre da parte de Deus, não deixou a nação Amém